Olá, queridos irmãos, participantes da caravana do meu querido amigo Pastor Nicolete. Eu sou o Marcílio de Araújo e hoje eu estou aqui em Jerusalém. Eu estou muito feliz porque hoje é um dia histórico. Hoje é 1º de março, dia em que Israel abriu suas fronteiras. Então eu, particularmente, depois de dois anos, estou retornando aqui à Terra Santa muito feliz e animado e com expectativa muito alta naquilo que Deus vai fazer nesses dias aqui em Israel e nos dias que nós estaremos aqui na Terra Santa. Nós temos essa caravana com o Pastor Nicolete que vai para Egito, depois vamos para Galiléia e estaremos aqui em Jerusalém. Vai ser fantástico, sem dúvida nenhuma. O divisor de águas na nossa vida, não só pelo aspecto geográfico ou cultural ou porque os céus de Jerusalém estão abertos, mas pelo fato de nós estarmos aqui buscando mais de Deus, crescendo em conhecer mais o Senhor. Eu creio que por causa disso, Deus vai derramar das suas bênçãos sobre nossa vida. Se você está na caravana, parabéns, persevere, ninguém vai roubar teu sonho. Agora, se você ainda não está inscrito, olha, ainda tem algumas poucas vagas, hein? Então aproveita porque essa viagem vai ser demais, vai ser uma viagem única. Meu querido amigo Pastor Nicolete vai fazer aqui coisas fantásticas aqui, vai ministrar vocês, vai ser algo poderoso, uma bênção de cura, de prosperidade e de unção vai recair sobre nossas vidas com certeza. Então, te vejo em Jerusalém!